Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, chegamos ao nosso segundo episódio da Maratona Mapa do Fluxo. Para quem ainda não está inscrito, já corre aqui na descrição, ainda dá tempo, pois estamos liberando aí 15 dias do plugin Deep Reading de forma gratuita. Inclusive, ontem tivemos uma super aula sobre o plugin, sobre uma visão estratégica aqui do Juquira, e hoje não vai ser diferente, a gente vai seguir aqui com muito conteúdo. Mas quem já participou na aula de ontem, certo? E quem ainda está inscrito na Maratona, vai receber essas aulas aí depois. Então corre aqui e se inscreve, primeiro link na descrição, ou apontando aí a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela, tá certo? Garante a sua inscrição na Maratona e ainda leva aí 15 dias de plugin Deep Reading totalmente grátis, tá certo pessoal? Hoje o conteúdo a gente vai estar falando sobre fragilidade dos grandes players, uma visão muito estratégica, muito avançada aqui do nosso professor Juquira, do nosso especialista em tempo idem, Juquira. Então galera, caderninho na mão, participem aqui no chat, certo? Mandem suas dúvidas, nossa equipe aqui vai estar atendendo vocês aqui também no chat, caso vocês tenham alguma dúvida aqui sobre a inscrição, sobre como receber os materiais, o plugin, fiquem tranquilos, nosso time estará atendendo. Tá certo pessoal? Participem, deixem aquele like já, compartilhem aquele grupo de traders, mandem para o amigo, para o colega de vocês aí, chamem a galera para essa live, para esse super evento aqui. Chegamos ao nosso segundo episódio, muito conteúdo por aqui, tá certo? Vou chamar aqui o Juquira aqui para a gente já começar o conteúdo, mas sejam todos muito bem-vindos, mais uma noite de muito conteúdo aqui, tá certo galera? Volto já! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda aula da Maratona Mapa do Fluxo. E hoje falaremos sobre regiões de fragilidade do mercado e como você pode aproveitar sobre isso, sobre essas regiões, players ficando mal posicionados, players que estão de fato abrindo o bico e consequentemente nós podemos extrair resultados em cima disso. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever na Maratona Mapa do Fluxo. O link está na descrição dessa live e também aqui no QR Code da nossa tela. E detalhe, se você se inscrever na Maratona Mapa do Fluxo, isso automaticamente você ganhará 15 dias de maneira gratuita em relação ao plugin Tape Reading. Ou seja, 15 dias testando inclusive essa ferramenta poderosíssima. Mas, sem delongas, vamos diretamente para a nossa tela pessoal. Hoje, nós falaremos sobre regiões de fragilidade. Basicamente, o mercado é quem está comprando, quem está vendendo e qual dessas duas pontas está ficando mal posicionada. Por quê? Até porque é o seguinte, eu e você, nós somos meros coadjuvantes desse processo. Nós, pessoas físicas, não temos dinheiro suficiente para de fato movimentar, por exemplo, o mercado futuro de dólar. Mas, não quer dizer que somente pelo fato de você não ter um montante financeiro muito grande, você não deve ali, principalmente, olhar para o mercado como um player grande. O player grande, geralmente, o que ele faz? Sempre ele está olhando quem está comprando, quem está vendendo, qual região está sendo mais negociada e quem de fato está ficando mal posicionado. Esse jogo é um jogo de papo stop ou um jogo de deixar alguém mal posicionado para depois fazer o quê? Essa ponta stopar. O mercado de câmbio é literalmente dessa maneira. Ele roda dessa maneira. E o que eu quero trazer, inclusive, nessa operação para vocês? Aqui, pessoal, eu já quero chamar a atenção de todos, tá? Porque o mercado com a variação baixa, 0,64 de baixa, tá, pessoal? Aqui o mercado de dólar futuro frente ao real brasileiro. Só que, o que acontece, geralmente, nessas regiões aqui, principalmente de mínima? Muitas pessoas fazem o quê? Ah, eu vou esperar o mercado chegar aqui no 79, que é próximo da região de mínima. E eu vou fazer o quê? Eu vou comprar aqui com o stop abaixo da mínima. E esse tipo de operação não está errado. Não quer dizer que está errado. Inclusive, aqui, se tiver um bom fundamento, se o comprador defender essa região, perfeito. É um excelente compra. Por quê? Oferece o quê? Um bom risco retorno, visto que, no curto prazo, se respeitar essa região, é uma região de mínima. E está tudo bem. Só que, não é isso que está acontecendo, inclusive, nesse momento. Esse mercado, pessoal, vamos lá. O que aconteceu? O mercado, praticamente, ele veio lá de cima, caminhando dos R$5,00. E, nesse momento, está trabalhando nessa casa. 79, 83, 79, 84. E, basicamente, esse mercado está consolidado. O que eu fiz? Eu vendi 7 minis aqui, pessoal, a 82. Primeiro. Juquira, por que você vendeu? Vamos lá, pessoal. Qual é a primeira região de fragilidade desse mercado? Vamos lá. Vamos puxar aqui o nosso super dom, aqui, domine, tá, pessoal? O super dom do mini, e vamos puxar aqui o saldo remanescente com a coluna de volumet price também, aqui, do mini. O que eu vejo nessas circunstâncias, nessa situação, nesse horário, inclusive, o quê? Que, basicamente, o mercado, o que ele está me mostrando nesse momento? Nesse momento, ele está falando para mim, Juquira, o mercado negociou bem do 84 até essa casa aqui, do 79, 79,5 aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma range. Esse mercado, ele está oscilando dentro dessa range. Mas, qual é a principal informação que ele está me passando? Seguinte. Essa coluna, pessoal, de saldo remanescente, ela é muito importante. Por que essa coluna de saldo remanescente, ela é imprescindível aqui na nossa leitura? Porque é o seguinte, aqui, nesse patamar de preço, a 84,5, saiu 10.790 minis, dos quais 2.760 é de saldo remanescente comprador. O que que, basicamente, esse ponto, esse patamar aqui, ele está falando para o Juquira. Ele também está te falando aí. Vamos lá. Ele está falando o seguinte, olha, no 84,5, os compradores compraram mais. Aqui, a gente tem um saldo remanescente de 2.760 minis e esse mercado não está trabalhando acima de 84,5. Por quê? Porque o mercado, nesse momento, está trabalhando aqui 81,5 comprador com 82 vendedor. Melhor preço de compra e melhor preço de venda. Se eu tenho o mercado trabalhando a 82, qual é a mensagem que esse mercado está me passando? Que essa casa do 84, 84,5, 83, 82,5, 82, os comprados compraram bastante e não conseguiram fazer o quê? Colocar esse mercado para cima. Quando a gente puxa aqui para um desenho gráfico, é como se fosse isso daqui. O mercado está consolidado e nessa consolidação, quem gastou mais dinheiro foram os compradores. Isso daqui, pessoal, é uma leitura que literalmente vai fazer o quê? Você economizar muito fosfato. Aqui você não precisa de pensar. É só você olhar para isso daqui e ele está te mostrando o quê, Juquira? Esse mercado só começa a acelerar aqui para cima, acima desse patamar de 84,5. Caso contrário, esse mercado não vai subir. Ponto final, pessoal. Ponto final. Então, qual é a região de fragilidade desse mercado? A região de fragilidade desse mercado é essa casa aqui do 79. Abaixo do 79, primeiro ponto relevante para vocês, inclusive, olharem o quê? A fragilidade do mercado no curto e médio prazo. A fragilidade desse mercado no médio prazo para os vendedores. Se esse mercado trabalha acima do 84,5, fica ruim para os vendedores. E se esse mercado trabalha abaixo de 79, ele fica ruim para os compradores. Então, abaixa esse patamar aqui. Quem ganha essa batalha são os vendidos, são os players vendedores. Então, vamos lá. Vamos voltar. O Juquira, ele está vendido no 82, aqui, tá? Nesse patamar de preço, aqui no 82, porque ele está vendo essa história, ele está vendo que se esse mercado trabalha acima desse 84,5 aqui, 85, aqui é um ponto que o Juquira tem que fazer o quê? Estopar. Estopar esse patamar de preço, o Juquira tem que estopar. Positivo. Tranquilo. Então, o Juquira vendeu 82, vai estopar 85, porque acima do 84,5 o mercado começa a ficar mais comprador, visto que, principalmente, o Juquira está se balizando em relação ao volume que ele está vendo aqui no curto e médio prazo. Então, a operação do Juquira, ela está o quê? Ela está mapeada. Juquira vendeu 82, 85, no mais tardar 85,5 aqui, eu tenho que estopar. Por quê? Aqui, se esse mercado trabalhar acima desses patamares, ele faz o quê? Ele tende a acelerar pra cima. Por quê? Eu vou te falar o porquê. É o seguinte, se esse mercado negociou dentro dessa range aqui, e esse mercado começa a romper essa casa de 85, quem vendeu nesse bloco de negociação fica mal posicionado. Aqui, é o quê? A fragilidade do mercado, ela está nesse miolo aqui de negociação. E detalhe, o contrário, nesse caso, perdendo 79, o Juquira fica melhor posicionado? Perfeito. A operação, ela está montada. Visto que a operação está montada, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeira coisa, eu vi que a fragilidade desse mercado é nessa casa de 79. Então, o Juquira, ele fica melhor posicionado quando o mercado cruzar esse patamar de preço aqui. Enquanto esse mercado não cruzar o 79 e não tiver aqui players calçando na venda 79, 79,5, 78,5, 78, o Juquira, ele não fica bem posicionado ainda nessa operação. O Juquira só ficará melhor posicionado se esse mercado trabalhar aqui com lote calçado. Por quê? Vamos lá. Passos 2. Estágio 2 da nossa operação. Se esse mercado trabalha abaixo do 79, 78,5, qual é a mensagem que os players estão passando pra gente? Nesse momento, os players estão calçando esse patamar de preço, 82, com 82,5. Aqui, as ofertas aqui em amarelo são ofertas maiores e iguais a 100 minis. Então, se nesse momento o mercado está negociando 82 e se quando o mercado chegar a 79, essas mesmas ordens aqui, aqui do 82, forem calçadas no 79, o recado que os players vendedores estão passando pros compradores é o seguinte. Olha, vocês queriam comprar a 82? Eu tenho pra fornecer. Mas se você quiser a 79, eu forneço também. Ou seja, para o player comprador, é melhor eles comprarem a 82 ou a 79? A 79. Então, se chegar aqui no curto prazo e eles colocarem em ordem e de fato os compradores não comprarem, qual é a mensagem que os compradores estão passando para o mercado? Que eles estão frágeis. Que eles não estão com vontade. Que eles não têm bala na agulha para comprar a 79? E aí, o que acontece com os players vendedores? Eles judiam. Porque eles entendem que a fraqueza foi mostrada e, consequentemente, o mercado faz o quê? Ele vem para o rompimento. E aí, o que geralmente a pessoa física está fazendo aqui? Está comprando a 78, a 77 para estopar 75. E aí, eu quero que vocês observem, inclusive, esse movimento. Deixa eu dar o play que, a partir de agora, a gente não vai pausar mais essa operação. O que eu quero que você observe, tá? Aqui, passou um lote direto, tá? De mil contratos de dólar cheio. Vai passar um pouco mais de contratos aqui no dólar cheio. E, automaticamente, o preço vai trabalhar abaixo desses diretos. Dois quilos no curto prazo. Dois mil contratos de dólar cheio. É relevante aqui, ó. Onde eu estou passando aqui a seta, tá? E aí, o que eu quero que você entenda? Esse mercado trabalhando, a partir, inclusive, desses diretos, o mercado tende a trabalhar o quê? Com mais força vendedora. Juquira, entendi. Mas, o mercado foi até 80. Estou vendo o player da Necton comprando. Comprou 500, comprou mais 237. Isso daqui, no curto prazo, não é bom para você? Super tranquilo, tá? Esse mercado, ele não pode trabalhar acima de 85. Tirando isso, você tem que colocar uma calma no seu coração e deixar o Timers & Trades acontecer, que é essa janela aqui, tá? Então, nós temos que deixar aqui o nosso Timers & Trades no curto prazo. Nos mostrar se, de fato, está entrando mais ordem de compra ou ordem de venda, tá? A mercado. Juquira, entendi. Então, aquela ordem que você falou aqui do 82, os players já estão forçando aqui, os amarelinhos, colocando mais ofertas na boca do book, com o intuito de colocar o mercado pra baixo? Sim. Por quê? Porque é nesse patamar aqui de preço, no 79, que o mercado, de fato, faz o quê? Ele acelera. Por isso que aqui, nesse patamar, tem várias ordens maiores, iguais a 20 contratos de dólar cheio para, literalmente, os comprados fazerem o quê? Protegerem as suas respectivas operações. Aqui eu vou dar só um pause. Por quê? Porque isso daqui foi muito relevante. Por que que os players, pessoal, colocam aqui a liquidez no curto prazo? Tem um duplo sentido. Essa liquidez aqui, ela pode servir de liquidez para o vendido, e essa liquidez, ela pode servir de escora para um comprado, literalmente, trabalhar o quê? Trabalhar calçando o lote a 80 e meio, tomando a 80 e meio, tomando a 81, calçando a 79, e vir piorando essas ofertas, pagando cada vez mais caro, com o objetivo de fazer o quê? Assustar os players vendedores. Só que não aconteceu isso, muito pelo contrário. Aconteceu o quê? Entrou muito mais venda, olha o times and trades, tanto de ordens aqui, tá? Dos vendidos, e consequentemente também, apregoamento, ou seja, os players apregoando aqui no curto prazo a 80, 79 e meio, 78 e meio. Então, isso daqui é muito relevante, tá? Então, o que que a gente tem aqui no curto prazo? No curto prazo, a gente tem que, os players estão calçando, e esse mercado, ele começa a chegar na região de fragilidade. 79, foca aqui onde que eu tô passando o mouse, pessoal, ó, aqui em relação à seta. Aqui, é o ponto mais relevante, então eu tenho que olhar pra cá, pra ver se de fato vai entrar mais venda do que compra. Por quê? 79, o Juquira falou pra mim que era muito relevante o quê? Essa região, é uma região de fragilidade. Aqui é onde a gente começa a perder volume, então tem que ver o quê? Só times and trades, times and trades e calçamento. Tá entrando venda? Sim, 420 do UBS, 237 aqui da Genial, no curto prazo está entrando mais venda, ó, muito mais venda. Foca nessa janela aqui, ó, muito mais venda, 700 do UBS e o mercado começa a deslocar. Já está dando 4 pontos e meio da nossa entrada, pessoal. Então, Juquira, esse mercado começa a deslocar com mais força a partir do 79? Sim, ele começa a deslocar um pouco com mais força a partir do 79, mas eu sempre quero ver o quê? Esse mercado trabalhando abaixo de 79 e sempre pancada no times and trades. Então, aqui no times and trades, tanto do mini quanto do cheio, é só isso daqui, pessoal, ó. Muita venda no curto prazo para esse mercado fazer o quê? Deslocar. A partir desse momento, deixa eu dar só um pause rapidamente aqui. A partir desse momento, os players compradores, eles começam a se enrolar. É nesse momento, inclusive, que você tem que segurar o quê? Tem que segurar essa operação. Ah, Juquira, mas já está dando 5 pontos. Calma, calma, respira. Respira por quê? Porque, de fato, os players estão calçando. Por que um player vem para calçar, para colocar um lote apregoado aqui no 77, esse player aqui do Santander? Por que esse player não vendeu esse lote de 650 minis aqui no 82? Por que ele não vendeu a 80? Por que ele não vendeu a 79? Por que ele somente está vendendo a 77? E isso daqui, pessoal, que está acontecendo, esse player apregoando 650 minis a 77, é literalmente ele colocando o pé no pescoço do comprado. Olha, filho, você quer comprar? Compre de mim. Eu estou fornecendo aqui embaixo. É um preço ótimo de compra para você, comprador. Comprador, você que comprou 82, comprou 80, comprou 79, compra mais de mim a 77. 77 é o recado que o player do Santander está passando para a gente. Então, se não tiver aqui interesse nessa oferta, o mercado pode fazer o quê? A interpretação dos grandes, pessoal. E, nesse momento, você tem que pensar igual um player grande. Se o comprador está colocando... Se o vendedor coloca aqui 650 minis e não tem compra, meu, esse negócio é mais para baixo. Então, aqui, nesses patamares, o mercado, a leitura de fluxo, ela vai mostrando para você que, de fato, o mercado está fazendo o quê? Está muito mais pesado no jargão de mercado, que é o quê? O mercado praticamente, no fundo, com mais ordens no curto prazo de venda. Então, o que o mercado tende a acontecer nesse patamar de preço? Fica um pouco mais pesado. Então, primeiro ponto que você tem que olhar para esse mercado. 79, esse mercado acontece o quê? O mercado começa a, de fato, a pesar. O mercado foi até 78 e, automaticamente, já entrou pancada, tanto no mini quanto no cheio, nessa casa dos 76, 75. Juquira. Então, esse mercado está começando a oscilar muito mais com força vendedora do que compradora. Pessoal, é só vocês olharem para as ordens. Venda, 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 mais venda. Cadê os compradores? Cadê as ordens maiores de compra? Não tem. Se não tem ordens maiores aqui de compra, o que vocês têm que fazer? Ah, Juquira, de 5 pontos já está dando 7. Beleza. Vamos tentar segurar mais essa operação. A fragilidade do mercado, ele te mostrou o que foi aqui no 79. Era 79,85. O mercado caminhou para baixo aqui de 79, fez um rompimento, mais players vendeu. O player da C6 bateu tanto no cheio quanto no mini. Esse player aqui da C6, ele bateu duas ordens. Ele bateu tanto no mini quanto no cheio no mesmo horário. Ah, Juquira, como que você sabe que essa ordem foi no mesmo horário? Simples. Times and Trades. Olha aqui, ó. Esse player da C6, ele bateu aqui, pessoal, 2.500 minis no curto prazo, tá? Ele bateu aqui 2.500 minis no curto prazo e automaticamente o mercado aceitou o preço médio dele, tá? Ele vai bater aqui 2.500 minis e vai bater aqui também 295 contratos de dólar cheio. Então, observe aqui o player da C6 batendo, inclusive, a partir de agora. O que o player faz? Ele bate nas duas pontas. Ele bate no mini e no cheio. Juquira, mas por que acontece isso? Por que o player vende tanto no mini quanto no cheio? Porque ele precisa de liquidez. Olha essa ordem e olha essa ordem aqui. Foi praticamente o quê? No mesmo horário. Olha aqui, ó. Olha o horário. 1 hora e 28. Olha o horário. 1 hora e 28. Foi no mesmo instante. Ou seja, o cara, ele buscou liquidez no mini e no cheio. Por quê? Porque ele precisava de vender. Então, se nessa região de fundo, um player da C6 bate 300 contratos de dólar cheio, bate 2.500 lotes aqui de mini, o mercado, ele começa a fazer o quê? Ele começa a ganhar tração pra baixo. Então, o que a gente faz? Tá dando 6 pontos aqui. Ó, Juquira. O Juquira falou pra mim que em 79 o mercado começa a fazer o quê? Ele começa a dar uma rateada, porque é a região de fragilidade. Então, esse mercado, ele não pode fazer o quê? Trabalhar acima desse patamar de preço aqui. O seu olho, aqui, você não tem que estar olhando para o Times and Trades, com aquela loucura caçando player. Não, não precisa. Aqui, principalmente você que tá ali operando via análise técnica, o que você tem que colocar? O mercado é preço e volume. Você identificou a região de fragilidade aqui no curto prazo via volume. O mercado trabalhou aqui pra baixo. O que não pode acontecer? É como se fosse uma análise técnica. O mercado vem, faz o teste do 79, rompe o 79, certo? E ele volta no máximo aqui pra fazer um pullback pra esse mercado desabar. A leitura de fluxo não é muito diferente ali da análise técnica, no quesito caminho do preço. Não é muito diferente. O que muda bastante aqui é as regiões de fragilidade, as regiões que os players vêm montando as suas respectivas posições e, consequentemente, os gatilhos, que são mais pontuais ali. Por quê? Porque, de fato, a gente tá vendo onde está entrando mais fluxo de venda do que compra. Ponto. Agora, no quesito caminho do preço, é muito parecido. A leitura de fluxo com a análise técnica. Por quê? Porque aqui nesse patamar, onde eu estou plotando aqui essa linha de fluxo, tá? Aqui é como se fosse o nosso 79. Se esse mercado trabalha acima desse 79, ele pode fazer o quê? Ele pode reverter no curto prazo e fazer o quê? Jogar água no nosso shopping aqui em relação a essa operação. Então, esse mercado, ele não pode trabalhar nunca acima de 79. Ele pode ir até lá, mas ele não pode trabalhar acima de 79. Beleza, Juquira? Então, vamos lá. Vamos acelerar aqui. Aqui então, Juquira, você me falou que esse mercado, ele tem que fazer o quê? Ele tem que trabalhar abaixo de 79 e, de preferência, com um volume mais plausível, né? O volume de venda, saldo remanescente muito mais de venda do que de compra. Calçamento aqui do player do UBS, player da Genial, 75, 77. Então, isso daqui é muito bom pra gente, pessoal. Por quê? Os players, eles estão forçando o quê? Os comprados, os vendidos estão forçando cada vez mais a região aqui no curto prazo de mínima pra acontecer o quê? O rompimento. Esse mercado vinha até 72, 73 aqui e já está dando oito pontos na entrada essa operação. Mais mil contratos da Guide, mais mil minis da ativa. Você acha que aqui no curto prazo está acontecendo o quê? Entra um pouco de stop, entra um pouco de maldade, principalmente no curto prazo, porque o player, ele quer fazer o quê? Ele quer, o vendido, ele quer colocar o pé na garganta do comprado pra ele stopar e esse mercado consumir toda essa liquidez aqui no curto prazo pra baixo. Então, aqui no curto prazo, eu estou vendo tudo. Ah, o UBS calçando. O player que calçou desde o 79, 77 está calçando até agora. Mais mil do UBS aqui no 73. Então, no curto prazo, pessoal, todos os players estão fazendo o quê? Estão colocando o pé na garganta e fazendo o quê? Acelerando esse movimento. Só dar um pausa aqui. Pessoal, aqui, mais um motivo super importante. Mil minis no UBS. Antes, ele bateu mais mil, mais mil, mais dois mil minis. Mil e novecentos minis no curto prazo. A 72, praticamente na mínima do mercado. Se esse cara está estopando, eu não sei. Eu não me interessa saber se ele está estopando. O que me interessa é olhar pra isso daqui, tá? Pra mil e novecentos minis. Pra olhar pra mil minis aqui e entender. Olha, eu estou vendido. E agora, nesse momento, nesse instante do mercado, veio um player e vendeu três mil minis. Isso, pra mim, é excelente. Independente se esse player está estopando, eu não quero que você fique pensando Ah, o player está comprado, agora ele está estopando. Esquece isso. Isso só vai turvar a sua cabeça. Isso só vai dificultar a sua jornada aqui no fluxo. O mercado é preço e volume. Então, esse mercado trabalhando aqui praticamente no 72, o que nós queremos? Queremos o quê? Mais venda no curto prazo. O Kira já está te dando nove pontos da entrada. Você não vai fazer parcial? Se esse cara acabou de bater mil e novecentos minis, opa, esse cara pode estar precisando de lote. Então, eu tenho que ficar aqui mais um pouquinho. Por quê? De mil e novecentos, só oitocentos, trezentos, trezentos, duzentos, cento e vinte, duzentos. E o mercado não está subindo. Olha, para o comprador, ele vai ter que gastar mais lote para trazer esse mercado para cima. E aí, o que acontece? O mercado vem em 72, vem em 74 e já cola praticamente na mínima. Aqui, no 73. Então, Kira, oito pontos, você não quer de parcial? Ainda não. O mercado está mostrando para mim que ele está com mais força. Agora, se ele chegar em uma região onde tem liquidez aqui, tipo 69, 68 e o mercado não mandar, visto que tem liquidez no cheio e tem liquidez no mínimo, aí sim, é o momento de fazer o quê? Uma parcial. Ao contrário, por enquanto, oito pontos e meio, dá para a gente segurar mais uns pontinhos aqui para a gente fazer uma parcial um pouco mais gorda, um pouco maior aqui nesse momento, tá? Então, o mercado vem, entra um pouco de compra, automaticamente o mercado já volta, crava no fundo, o jargão de mercado cravou no fundo, o mercado pesado, 73, 72,5, e só no curto prazo, mais venda. Kira, então vamos lá, deixa eu dar um pause aqui. Kira, o mercado praticamente, ele está te dando aqui nove pontos aqui da entrada, você não vai fazer essa parcial? Pessoal, mais uma vez, o que eu quero ver? Se eu estou vendido aqui no curto prazo, estou vendido, e estou vendo mais venda do que compra, e o mercado não está subindo, para mim está bom. Por quê? Porque eu estou vendido 82. Ah, já vai dar 10 pontos da entrada. Não quer dizer que é 5 pontos, 12 pontos, 10 pontos, 9 pontos, não. Eu vou fazer uma parcial quando eu entender que o mercado perdeu força. Ponto, mais nada. Quando ele me mostrar que teve uma região de fragilidade ali, que aconteceu, e que de fato o vendido não está com mais vontade de vender naquele patamar, eu faço o quê? Porque literalmente eu faço a minha parcial. Por quê? Vamos lá. O mercado não cai em linha reta. Ele faz o quê? Ele vem brigando. Igual na análise técnica, ele vem fazendo os pivôs, ele faz um pivô aqui de venda, ele está fazendo desse jeito, topos e fundos descendentes, só que ele não vai cair aqui em linha reta. Por isso que você tem que ter paciência, tá? Por quê? Porque de fato o mercado está trabalhando a todo momento, tem gente comprando, tem gente vendendo, tem pessoas que estão vendidas aqui no 80, que chegam aqui no 73, faz parcial. Quando eles fazem parcial, eles recompram o quê? Mais barato, automaticamente, eles colocam o mercado um pouco mais para cima. Então, tem que ter calma, porque essa é a dinâmica de mercado. A todo momento vai ter pessoas comprando, instituições comprando, vendendo e assim sucessivamente. Beleza, Joquira, mas esse mercado aqui no curto prazo, estou vendo aqui que o player da XP está calçando, e o BS calçando nessa região do fundo, 10 pontos da entrada, Joquira. Não vai fazer a parcial? Beleza. O que eu estou vendo aqui, pessoal? Um ponto super relevante. Se esse mercado vim até 69, 70 e não progredir, aí sim eu faço o quê? Eu faço a minha parcial. Basicamente, o mercado veio aqui até 68,5 no curto prazo, tá? Então, o que eu estou esperando? Vamos lá. Esse é o ponto mais importante, inclusive, dessa aula, dessa operação. Por quê? Onde que está o meu olho? Está vendo aqui essas ofertas em amarelo? Essas ofertas aqui em amarelo são ofertas maiores. Por que maiores, Joquira? Porque são maiores do que 100 minis e são maiores do que 20 contratos de dólar cheio. Então, eu tenho lote aqui a 68, eu tenho lote a 67, eu tenho lote a 66, eu tenho lote aqui no mini a 68, a 67. Só que, no curto prazo, esse mercado, o que tem que acontecer? Ele tem que acelerar para baixo. Joquira, então ele tem que acelerar para baixo? Tem. Porque tem liquidez e tem que ter o quê? Tem que ter mais vontade. Mil do Itaú no curto prazo. O mercado praticamente cravou no fundo. O player do Itaú vem calça no cheio aqui, tá? Calça no cheio aqui, calça aqui no curto prazo. Bate mil minis aqui no 68,5, tá? Só que esse mercado tem, ele tem driver para acelerar. Se ele não acelerar aqui, que tem liquidez tanto no mini quanto no cheio, o que eu penso? O mercado chegou no fundo, uma pancada expressiva aqui no curto prazo do player do Itaú. Então, o que eu tenho que fazer? Se esse mercado não começar a andar demais aqui e não vir para cima dessa liquidez, eu tenho que fazer uma parcial. Mais uma vez, por que nesse lugar e não mais acima? Por que nesse lugar e não mais abaixo? Porque esse mercado, ele acelerou aqui no curto prazo e automaticamente, aqui tem o que? Tem liquidez. Se não entra mais pancada, eu quero ver o que? Eu estou vendido? Eu quero ver pancada de 2 mil, 3 mil minis. Uai, aqui no curto prazo, só tem compras, 150, 175, 200, 125 mil. Opa, beleza, até aqui tudo bem. Mas, se não entrar uma pancada de 2 mil minis aqui, para mim não faz sentido, por que? Eu estou vendo que o mercado está fazendo o que? Uma exaustão. Cadê aquelas pancadas do player do UBS de 1.900, de 1.000, mais 1.000? Ele já está com 5 mil minis no curto prazo, com médio a 72. O médio do player do UBS está aqui no 72. Ele está aqui com 4.965 minis. Se esse mercado não acelerar aqui, ele pode fazer o que? Ele pode fazer isso aqui, ele pode fazer esse movimento e vir trabalhar acima do preço médio do player do UBS. Eu não quero. Por que? Porque eu estou vendido mais acima. Se ele cruza essa região aqui do 72, automaticamente esse mercado faz o que? Ele volta a ganhar tração. O mercado de fluxo acontece todo santo dia isso daqui que eu estou te falando. Então, eu não posso deixar esse mercado voltar mais. Porque se ele não vier para baixo dessa liquidez aqui, não vier com muita força aqui, basicamente esse é o momento certo, mais oportuno para a gente fazer o que? A nossa parcial. Então, o que eu faço aqui no curto prazo? Eu vejo que o player do Itaú bateu 1.000, automaticamente já entra uma quina aqui no curto prazo do player comprador e automaticamente eu vejo o que? Uma exaustão de movimento Itaú, um player aqui do Itaú toma a quina e eu faço a minha parcial de 6 minis a 70. Por que? Mais uma vez, se esse mercado trabalha acima do preço médio aqui do curto prazo do player do UBS, que é 72, é muito próximo, pessoal. 72 com 70 é 2 pontos. Se esse mercado trabalha acima desse patamar de preço, a gente começa a complicar a vida do player do UBS que veio e montou uma posição aqui no fundo. Como o Jukira, ele de fato não tem lote para brigar com o player do UBS, não tem 5.000 minis, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer minha parcial, colocar o meu dinheiro no bolso e seguir a vida para a operação, para tentar alongar a operação e assim sucessivamente, tá? Então, vamos aqui recapitular, inclusive, as regiões de fragilidade. 85 era a região de fragilidade por parte dos vendidos. 79 era a região de fragilidade por parte dos comprados. Jukira, mas por que comprado e por que vendido? Pessoal, ou é compra, ou é venda, ou você não faz nada. Ou você vai comprar, ou você vai vender. Independente se o mercado está em ascensão, ou seja, subindo ou caindo. Então, o que você vai fazer? Se ele estiver consolidado, também é compra ou venda. Só que, aqui no curto prazo, sempre a gente tem que procurar o quê? Quais players que estão vendendo mais? Para onde que o risco do mercado está apontando? Está apontando mais para cima ou mais para baixo? Como que você faz isso? Times and trades, volume at price, isso daqui tudo, pessoal, é o quê? Muito mais ordens de venda do que de compra. E esse mercado, ele fez o quê? Depois que ele perdeu 79, ele desabou. Ele desabou, inclusive, mais 10 pontos, tá? Então, nós fizemos aqui a nossa parcial com, basicamente, 12 pontos da nossa entrada. Com base, simplesmente, em uma região de fragilidade no curto prazo. Então, inclusive, agora, nós vamos ali para a segunda parte da nossa aula. A segunda parte da nossa aula, vamos trazer, inclusive, mais regiões de fragilidade para você. e, inclusive, para você, de fato, pegar essa questão da região de fragilidade e, consequentemente, extrair resultados. Então, vamos lá. Galera, espero que vocês estejam curtindo a maratona Mapa do Fluxo. Muito conteúdo. Ontem a gente já viu, por Interpreeding, uma visão avançada aqui do Juquira, e hoje a gente segue aprendendo essa visão do mercado mais avançada, essa estratégia aqui do Juquira, de identificar esses pontos aí de fragilidade dos grandes players. Um conceito muito importante para vocês já aplicarem aí na prática nos próximos dias de pregão. Tá certo? Para quem já está experimentando aí a leitura de fluxo, talvez alguns de vocês ainda não conheciam essa leitura, essa técnica de mercado, essa metodologia, certo? Muito bacana vocês já começarem aplicando esses conhecimentos que o Juquira vem passando para nós. Se, por acaso, você está mais acostumado aí com uma leitura gráfica, aplicar análise técnica, também é muito importante. Vocês conseguem aí aprimorar essa leitura, essa visão de mercado de vocês, aplicando essas técnicas de fluxo, para vocês terem uma visão aí mais íntima, mais interna aí das movimentações dos grandes players aí no mercado. Tenho certeza que isso vai melhorar aí essa atividade de vocês na hora do clique, na hora de realizar o envio de ordem. Tá certo, pessoal? Tem aquele convite final. Corram aqui na descrição, primeiro link, a gente já deixou organizado o link para se inscrever na maratona, para vocês garantirem a gravação dessas aulas e também 15 dias de acesso ao nosso plugin tape reading, o que nós temos de mais avançado na leitura de fluxo, totalmente gratuito. Última chance, então, para vocês garantirem, a gente ainda tem muito conteúdo, certo? Apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela, também vocês têm acesso, para quem não é inscrito, só se inscrever. Há uns inscritos, vocês estão participando também lá no nosso grupo do WhatsApp, o Jukira está mandando conteúdos especiais por lá também, exclusivos. Tá certo, galera? Então participem, não deixem essas chances, a gente vai deixar mais algumas horas aí disponíveis nesse link. Tá certo, pessoal? Volto já, continuem aqui com o Jukira, que a gente tem mais alguns recadinhos aí para o final. Fiquem comigo. Valeu! Voltamos aqui, pessoal, com a segunda parte, inclusive, da nossa aula, da nossa segunda aula da Maratona Mapa do Fluxo, que envolve ali as regiões de fragilidade do mercado. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é o seguinte, muitas pessoas têm dúvida, Jukira, como que eu entro? Por que que eu entro? Quando que inverte o mercado? Quando que não vale mais a pena, por exemplo, estar vendido e virar comprado? E eu vou trazer exatamente isso para vocês nessa operação, nesse exemplo de fragilidade de mercado. Na operação anterior, inclusive, eu falei, o mercado não cai em linha reta e ele também não sobe em linha reta. Ele vai parando e o fluxo, ele faz o quê? Ele permite com a facilidade em relação ali aos pontos importantes que você visualize aqueles pontos e de fato tome decisão. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Essa operação, pessoal, é o seguinte, essa operação aqui, só de você olhar para esse sistema aqui, eu quero que vocês comecem a olhar principalmente aqui para o mercado. De que maneira? De uma maneira aonde vocês olhem somente para o volume at price e se situem. Se situem. Por quê? Porque o volume at price, ele é o quê? Ele é o produto do que estava disponível via book e do que entrou via times and trades. Traduza, Juquira, para a gente. Para mim, tem uma barra de 1.190 minis aqui nessa região do 17,5. Tinha que ter o quê? Tinha que ter aqui players apregoando a 17,5, certo? E players dispostos a vender a mercado a 17,5 para plotar o quê? Essa barra. Então, essa barra só foi plotada aqui porque quando o preço chegou nesse patamar, tinha liquidez, entrou vendo no lives and trades e plotou uma barra vermelha porque ela colore conforme o agressor. Então, se o agressor aqui agrediu a 17,5, o vendedor agrediu o comprador, a barra vai ficar vermelha e assim sucessivamente para a compra. E aqui em cima, por exemplo, no 25, teve 340 minis negociados, tá? Então, fica verdinho aqui por quê? Porque o comprador, quando o mercado chegou nesse patamar, ele agrediu o vendedor em 340 minis e consequentemente foi o quê? Plotou-se a barra verde e consequentemente também o saldo remanescente. Basicamente, pessoal, isso vai acontecer o tempo todo e qual é o seu papel inclusive para você começar aqui o primeiro passo para você entender ali as fragilidades do mercado via tape reading, via fluxo, que de fato é entender que opa, esse mercado ele foi lá no 25, foi lá no 17 e nesse momento ele está trabalhando aqui no 19,5. Só que o 19,5 automaticamente aqui embaixo no 19 eu tenho o quê? Eu tenho a média do mercado. Basicamente, o que é o VWAP? É a média do mercado. Vamos colocar inclusive dessa maneira, não vou falar toda aquela questão que é uma média ponderada, não. eu vou te falar que é a média do mercado para resumir, tá? De uma maneira um pouco grotesca, mas aqui é a média do mercado. O que é a média do mercado? É onde geralmente a grande maioria dos players estão comprados e vendidos nesse ponto. Então, Juquira, você está me falando que abaixo do VWAP o mercado fica melhor para os vendidos e acima do VWAP o mercado fica melhor para os comprados? Exatamente. É só isso. Então, o que eu quero que você entenda? aqui, a gente não entrou na operação, não fez nada. Só que esse mercado, o que ele está mostrando para mim? Ele foi lá em cima no 25 e ele está voltando aqui agora para testar uma região de fundo. Se ele está voltando aqui agora para testar uma região de fundo, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar vendendo? Posso, mas qual que é o risco dessa operação? Se eu vender aqui nessa casa do 18,5, eu tenho que estopar aonde? No meu caso, nesse caso específico, eu não posso segurar essa operação acima do 22. Juquira, mas não é acima do 25 que esse mercado começa a acelerar aqui, que ele fica melhor para os comprados? Sim, mas o stop do 18 para o 25 nessa operação, ele fica grande. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vendi aqui no 18, abaixo do VWAP, 22,5 no máximo, tá? 4 pontos, praticamente, 1, 2, 3, 4 pontos, eu tenho que estopar. O risco da minha operação é esse, 4 pontos, a partir aqui da minha entrada. Juquira, entendi. Então, você vendeu aqui no 18,5. Qual é a região de fragilidade nesse momento do mercado? A região de fragilidade, pessoal, é o seguinte, é esse 17. Juquira, mas por que o 17? Porque ele já negociou aqui no curto prazo no 17,5. Se ele volta e perde esse 17, qual é a mensagem que o mercado tá falando pra mim e pra você? Ele tá falando o seguinte, ó, Juquira, o mercado veio até 17, foi, brigou, foi lá em cima no 25, e ele está voltando, Juquira, aqui no 17,5. Se ele perdeu o 17,5, o mercado, ele tende a acelerar um pouco mais porque ele vai deixar aqui os comprados mal posicionados. É essa a mensagem que o mercado tá te passando. É como se você desenhasse, inclusive, um gráfico. Olha aqui, ó. Tô desenhando um gráfico aqui pra vocês via fluxo, tá? Pra você que não entende muito de fluxo e opera mais via análise técnica, ele fez o quê? Imagina aqui um gráfico de um minuto, ele veio aqui, um gráfico de linha pra ficar mais fácil. Ele veio até aqui 17, brigou, foi lá em cima no 25, veio com mais agressão de venda, e ele tá fazendo o quê? Ele tá vindo agora pra perder aqui no curto prazo. Ele está testando esse suporte. Se ele trabalhar abaixo desse suporte, concorda comigo que isso daqui é um rompimento? Pois é, e por isso que eu vendi aqui a 18,5, confiando que esse mercado iria perder esse 17,5. mas eu posso vender somente perdendo no 17? Pode, você pode vender aqui a 17, a 16,5, quando o mercado perder essa região com stop no 20, 20,5? Pode, mas o que eu fiz? Eu quis antecipar a minha leitura aqui no curto prazo, principalmente por conta da batida aqui desse player da Orama. Então, no curto prazo o que eu quero ver? Esse mercado trabalhar de fato mais vendedor. Juquira, depois que você vendeu, o mercado praticamente tá no seu preço. Você falou pra mim que 22,5 você tá fora. Sim, mas quando você entra nessa operação, o que você quer ver? Eu quero ver isso daqui, pessoal. Eu quero ver o mercado indo com muita agressividade. Aqui tem uma sacada muito, muito, muito relevante. Depois que o mercado perdeu o patamar, o ponto relevante do 17,5, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? a futura já veio e já colocou uma ordem maior a 17. Mais uma vez, lembra da operação anterior do player do UBS vindo piorar o que? As suas ofertas. Se esse player tá colocando uma ordem maior aqui no 17, qual que é a mensagem que ele tá passando pro mercado? Ô, comprador, você não quer comprar? Olha aqui, ó, eu tenho pra te vender 600 minis a 17. Eu tenho pra te vender aqui, 90 a 17,5. Por que você não compra de mim? É a mensagem que ele tá passando. Então, se não houver aqui Times and Trades, ou seja, no livro de registro, se ninguém tiver interesse nesse 17, o que acontece com esse mercado? O mercado desaba. Isso daqui, pessoal, é literalmente o segundo estágio da operação. Primeiro estágio, a gente vê, identifica a região de fragilidade. Segundo estágio, continuação, e nesse caso, continuação é um calçamento, é um mercado vim com mais força pra baixo. E no curto prazo, o que a gente quer ver? Venda. Aqui eu só quero ver venda, mais nada, eu estou vendindo. Eu tenho que procurar o quê? No Times and Trades, mais venda do que compra. É isso, pessoal. Juquira, já está te dando três pontos aqui. O que eu faço? Faço aqui uma parcial no curto prazo na casa do 14. Vendi dois contratos, fiz uma parcial no 14, e esse mercado automaticamente já está trabalhando com muita força aqui no curto prazo pra baixo. Agora, beleza, Juquira, entendi, você vendeu, fez parcial, esse mercado voltou de novo. Aonde que ele não pode passar? É do 17,5, pessoal. O mercado está te contando uma história. Tanto a análise técnica quanto o fluxo, ele está te contando uma história. esse mercado não pode voltar a trabalhar acima desse patamar aqui. Por quê? Porque os caras gastaram dinheiro agora. Gastaram dinheiro a 17 para fazer o rompimento, gastaram dinheiro a 15, gastaram dinheiro a 13, e olha, qual é o patamar mais negociado do curto prazo? Isso daqui, pessoal, também é muito importante. O mercado fez um rompimento, e nessa casa aqui do 13, teve o quê? Teve uma absorção. É nítido. Por que teve uma absorção aqui, Juquira? Porque é o seguinte, aqui no 13, pessoal, saiu 2.790 milis, dos quais 2.280 foram o quê? Agressão vendedora. Se teve mais agressão vendedora aqui e o mercado está no 15, isso daqui no curto prazo é uma mini absorção. Então, o que tem que acontecer? Juquira está vendido. Esse mercado tem que trabalhar o quê? Abaixo desse 13. Porque se ele não trabalhar abaixo do 13, automaticamente o mercado começa a fazer o quê? Começa a se criar. Quem começa a se criar, Juquira? Os players compradores. Então, o meu olho está aqui, nesse patamar de preço. Esquece a movimentação do preço. Eu quero que você olhe somente para aqui. Volume at Price. Esse mercado trabalhando abaixo do 13, ele faz o quê? Ele começa a acelerar para baixo. Então, o meu olho está o quê? Juquira, esse mercado não pode trabalhar acima do 17. e ele tem que trabalhar abaixo do 13. Trabalhando abaixo do 13, tranquilo. Respira, tem mais Times and Trades, muito mais venda do que compra no curto prazo, por enquanto tranquilo. Mais 3.600 no curto prazo de saldo remanescente. Te preocupa? Me preocupa, mas o mercado está trabalhando para baixo. Então, abaixo do 13, ele abre mais uma camada de negociação para baixo. Opa, foi até no 9, aqui no curto prazo. Perceba, deixa eu dar um pausa. Perceba que depois que ele vem e perde uma região, pessoal, ele acelera. Por que isso acontece? Por conta do volume. O volume no curto prazo que ele deixou para trás ali no 13, automaticamente, ele já perdeu aquele volume relevante. Ele já vem com muito mais força para encontrar liquidez. Se está stopando alguém, não tem problema, não tem problema. O que importa é o seguinte, eu estou vendido e o mercado está caindo e no curto prazo tem volume. Por enquanto, perfeito, fico na operação. Agora, o que que eu, Juquira, eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar quando eu ver a ação de um comprador. Quando eu ver a ação de um comprador, o cara defendendo, aí eu tenho que fazer o quê? Sinal amarelo. Sinal amarelo por quê? Porque ali, se o vendedor não tiver mais força no curto prazo, eu tenho que sair fora. Ponto. Exatamente isso. Então vamos lá. Então aqui no curto prazo, o que que eu estou vendo? Juquira, aqui teve alguma coisa que chamou a sua atenção? Por enquanto não. O que que eu fiz? Eu zerei o volume at price. Vamos lá. Isso aqui é muito importante, pessoal. Façam isso. O mercado estava aqui no 9,5. Eu já vi o que aconteceu. Eu já vi que o ponto relevante é o 13, que negociou bastante. O que que eu faço? Eu dou um comando aqui no curto prazo, pessoal. Eu dou um comando aqui no curto prazo, zero aqui esse volume at price para me entender se vai entrar mais compra ou mais venda. E automaticamente estou olhando o quê? Para os dois volume at price. Aqui e aqui. Juquira, então aqui no 10 está entrando o quê? Um pouco mais de compra. Opa, Juquira, aconteceu um negócio aqui muito relevante. Muito, muito, muito relevante. Vamos lá. O que que aconteceu, Juquira? Entrou um pouco de compra no mini. Compra considerável aqui no 9, 9,5. E aqui no cheio entrou 600 contratos negociados aqui, dos quais 305 foram o quê? De saldo remanescente comprador. Aqui, pessoal, vocês não têm que ficar olhando para a tela e caçando nada, não. Só olha para o ponto mais negociado. Dessa range, do 19 até o 0,8,5. Qual foi a região mais negociada até agora? Foi aqui, o 10. 635 contratos. Qual é a região com mais saldo remanescente comprador? É aqui no 10, 305. Qual o outro nível de preço que a gente tem aqui 305 saldo remanescente de compra? A gente não tem. Então, primeiro sinal amarelo, pessoal, é esse 10 aqui no cheio e é esse 9,5 aqui no mini. Ponto. Esse é o ponto mais importante. Por quê? Porque eu estou vendido. Se esse mercado não acelerar aqui para baixo e ele travar nesse patamar de preço aqui, ele pode fazer o quê? Ele pode voltar a trabalhar acima do 13. Eu não sei se isso vai acontecer, mas é o primeiro ponto que esse mercado está me mostrando. A primeira região de fragilidade depois que o mercado aconteceu o rompimento lá no VWAP e a primeira região de fragilidade para quem, Juquira? Para os vendidos. Por que não para os comprados? Porque os comprados eles fizeram o quê? Eles trabalharam aqui na compra e o mercado está nesse patamar de preço. Agora, se esse mercado trabalhar a 6, aí sim os comprados vão ficar muito mal posicionados. Mas, caso ao contrário, esse mercado ele não caia abaixo desses patamares de 10, 9, aí sim os comprados começam a fazer o quê? A ressurgir das cinzas nesse patamar de preço. E o fluxo, ele conta essa história para a gente. E nesse momento, nesse patamar aqui, o que a gente tem? A gente tem morgo montando posição, ideal no curto prazo montando posição, clear montando posição, e o BS no curto prazo montando posição. Então, isso daqui eu quero fazer o quê? Eu quero abrir o meu olho, porque foi o ponto mais relevante do mercado no curto prazo. Então, o que eu faço? Ó, se eu sei que o 10 foi um ponto super relevante para mim, ó, então esse mercado, minha cabeça dá o seguinte, esse mercado tem que trabalhar abaixo do 10. Trabalhou abaixo do 10, eu vou ficar confortável. Trabalhou acima, por que o lote do BTG de 1.300 minis entra a 11 e o mercado começa a deslocar? Porque todo mundo sabe, os grandes sabem, que de fato, esse 10 é importante. Os grandes sabem que de fato, esse 10 no curto prazo, ele faz referência aqui para o preço. Ele faz preço aqui no curto prazo. Então, o que eu tenho que entender? Acima do 10, hum, para mim, essa operação já não começa a ficar tão relevante. Abaixo do 10, o Juquira cresce. Acima do 10, não fica bom. Por que? Entrou compra aqui no 12. Então, o que eu tenho que pensar aqui, pessoal? Aqui eu tenho que pensar no curto prazo, se esse mercado trabalhar acima do 10, eu tenho que pensar em stop gain. Juquira, entendi. Abaixo do 10, volta a novela, você fica vendido, fica bem posicionado? Sim. Perceba o tanto que é sensível o fluxo e tanto que o fluxo ele vai te mostrando isso daqui ao longo da operação. Por que ele vai te mostrando ao longo da operação, pessoal? Porque de fato é o seguinte, se esse mercado começa a trabalhar acima do 10 aqui no curto prazo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a pensar aqui em stop gain, tá? E, ó, stop gain a 12 e automaticamente, por que eu tenho que sair dessa operação? Eu estava vendido, saí aqui no 12. Porque o 10, ele me contou uma história. Os comprados atuaram nesse nível de preço. Os comprados atuaram aqui no mini, atuaram a 10, atuaram a 11, atuaram a 12. Olha o saldo remanescente. Essa coluna, pessoal, coloquem essa coluna na vida de vocês, saldo remanescente. Isso daqui está te mostrando quem ganhou a briga, se foi a compra ou se foi a venda. Só isso que essa coluna está te mostrando. E essa informação é uma informação super rica para você. Por que? Se o mercado chegou aqui no 10 e no curto prazo ele não conseguiu sustentar abaixo, o que aconteceu? Os players compradores ficaram melhor posicionados. Porque os players vendedores gastaram lote e ficaram absorvidos. Então, o que acontece? Eu saio dessa operação porque eu vejo que ela não tem mais fundamento. E automaticamente eu percebo que o mercado está o quê? Mais comprador nesse momento de mercado. E o que eu faço? Eu viro comprado. Aqui teve o quê? Uma inversão de fluxo no curto prazo. Comprei aqui dois contratos a 12,5. Fiz o quê? Stop gain de um contrato. Virei comprado em dois contratos. E observe. Olha esse time, pessoal. Entrei aqui no curto prazo na compra no 12 e o mercado já virou 13. Então, isso daqui para mim é muito relevante. Porque eu tenho que fazer uma parcial aqui no curto prazo, tá pessoal? Olha só. O mercado praticamente nem me deu calor. E eu faço o quê? Eu já faço uma parcial aqui no curto prazo. Já fiz uma parcialzinha aqui curta, tá? No curto prazo. E consequentemente o que eu quero? Eu quero o seguinte. Eu quero esse mercado trabalhando um pouco mais acima de que preço? Acima do 16. Por que eu quero que esse mercado trabalhe aqui acima desse 16, pessoal? Porque o 17 naquela história nossa era um ponto super relevante. Então eu faço o quê? Eu faço a minha parcial aqui no 15,5. Afasto o meu médio aqui para o 9,5. Coloco aqui o stop praticamente no preço da entrada. Por quê? Porque é o seguinte. Esse mercado ele não pode voltar a ficar abaixo do preço que de fato me fez sair da operação stop gain e automaticamente virar comprado. Então eu faço o quê? Eu coloco aqui o stop gain dessa operação. Porque se esse mercado trabalhar abaixo não dá certo. O mercado vai fazer o quê? Vai ganhar muito mais força no curto prazo. No curto prazo para fazer o quê? para vir mais para baixo. Agora se ele trabalha acima do 10 e trabalha um pouco no curto prazo acima do 14 aí sim a gente pode fazer o quê? A gente pode voltar a incomodar o nosso 17. Por quê, pessoal? Do mesmo jeito da análise técnica o mercado de fluxo também tem memória. Então ele negociou a 17,5 fez o rompimento o mercado foi até no 9. Depois que o mercado foi no 9 teve uma absorção por parte do quê? dos comprados os vendidos badeiram nos comprados absorveu barrou na vermelha o mercado trabalhou para cima a gente fez o quê? Saiu daquela operação virou comprado em dois contratos fez a nossa parcial e aqui nós estamos praticamente no 14 patamar muito importante para os vendedores e é um patamar muito importante para os vendedores e o que está acontecendo? Está entrando na compra? Você está entrando na compra? Cadê aquele apetite? 1.200 aqui no curto prazo do quê? do player da XP cadê aquele apetite do comprador? Praticamente não tem então o mercado ele fez o quê? Ele fez uma inversão de fluxo isso aqui ele fez o quê? Nós estávamos zerados o mercado chegou no VWAP nós vendemos fizemos uma parcial lá embaixo no 9 o mercado fez o quê? Uma absorção nós saímos da operação viramos comprados e cá estamos de novo no mesmo patamar que nós vendemos por quê? porque o fluxo ele está te mostrando qual região que está ficando mais fraca qual região que está entrando fluxo qual região que está entrando mais venda qual região que está entrando mais compra e assim sucessivamente então isso daqui é muito importante porque as regiões de fragilidade e tem inúmeras maneiras de você identificar uma região de fragilidade não é somente por volume é por player por player pessoal aqui no curto prazo fica mais complexo de te mostrar isso por quê? porque essa aqui é a base para depois de fato você vir pegando no pé da corretora qual que é o player esse player está ficando mal posicionado se eu fosse falar aqui eu tenho experiência com isso mas se eu fosse falar aqui para você o player do BTG ficou mal posicionado fulano também eu iria fazer o quê? é muita informação e eu poderia te confundir agora quando eu trago num quesito de isso daqui que vocês viram é tela cega isso daqui que eu estou apresentando para vocês através das regiões de fragilidades isso daqui é o que todo mundo vende para vocês como sendo tela cega por quê? tela cega você está olhando o preço e o volume e principalmente como que o preço está se comportando frente ao volume então a tela cega nesse quesito de volume para você que é iniciante para você que está aí na análise técnica e quer migrar para o fluxo é muito mais assertivo por quê? porque você não fica pensando ah o player está comprando o player está vendendo essa leitura é uma leitura secundária por quê? essa leitura secundária ela é mais detalhada agora essa leitura primária é muito mais fácil ela é infinitamente mais fácil porque você está olhando mais o comportamento do preço frente às negociações que ele deixou ao longo do caminho então para complementar aqui tudo isso que a gente está falando pessoal perceba nós voltamos para o mesmo patamar às vezes você que está aí na análise técnica você vendeu a 19 perdendo o VWAP e está com um alvo de 20 pontos praticamente o que eu fiz? eu vendi aqui nessa casa saí lá embaixo virei comprado e peguei um movimento de novo por quê? porque de fato eu não estou aqui plotando um alvo eu estou jogando com o que o mercado está me mostrando o mercado está me mostrando que aqui ficou muito mais forte para o comprador eu mudo a minha cabeça eu não quero adivinhar se o mercado é para cima ou para baixo eu quero que ele me conte uma história que ele me mostre uma região de fragilidade que ele me mostre um player me mostre uma exaustão uma absorção uma montagem de posição ou até mesmo um ponto natural do mercado assim como o VWAP era para a gente na primeira operação então toda essa questão o que eu coloco aqui para vocês o mercado é fragilidade é você entender enxergar olha o time de entrada das duas operações tanto da compra quanto da venda a venda foi primeiro saímos ali no stop gain viramos comprado a operação nem deu calor por quê? não foi porque aqui no curto prazo essa região aqui ficou forte não as coisas aconteceu lá embaixo na casa do 9 na casa do 10 aconteceu tudo lá embaixo o player que ancorou o preço médio dele lá embaixo ele fez o quê? isso daqui é um pouco mais avançado mas pega isso pra você o player lá embaixo que ancora o preço médio dele com 600 contrato de dólar cheio 800 contratos por exemplo o que ele faz? é muito mais fácil pra ele colocar esse mercado acima do 15 depois que o mercado ganha uma tração no 13 porque ele precisa gastar uma menor quantidade de contratos pra deixar o quê? esse mercado mais calçado mais forte na compra o institucional pessoal literalmente opera dessa maneira ele ancora o preço médio dele e depois ele vem fazendo o quê? só o bate bola só tocando a bola por quê? porque ele gasta uma menor quantidade de contratos pra manter o preço daquele patamar que ele deseja que não incomode a posição dele aqui não tem bobo não pessoal aqui principalmente o institucional ele tem que fazer o quê? ele tem que ancorar o preço médio dele ficar confortável pra de fato entrar um outro cara um outro institucional pra ajudar é o que todo mundo vende pra vocês como parceria ah teve parceria de player mas antes da parceria de players a gente teve o quê? a ancoragem a ancoragem ela é muito importante na verdade ela é até mais importante do que uma parceria porque através da ancoragem você começa a entender qual que é o risco do mercado frente a tudo aquilo que aconteceu no curto prazo então toda essa parte aqui em relação às regiões de fragilidades o fluxo ele nos mostra e nos mostra com clareza com precisão em relação a isso não é precisão de um único nível de preço mas sim de uma região curta e que a gente consegue ali fazer o quê? virar a mão virar ter uma inversão de fluxo porque eu acredito que você que tá do outro lado você não sabe a hora de entrar você não sabe a hora que você tem que fazer uma parcial você não sabe a hora que a operação ela já não vai mais a seu favor igual por exemplo se o player que vendeu aqui no começo dessa operação ficasse aqui tem vou pegar uma parcial de 20 pontos não meu querido você tem que pegar o que o mercado tá te dando então às vezes você fica ali na torcida vou pegar 20 pontos e não sabe olhar se de fato o mercado vai te dar aqueles 20 pontos às vezes vai te dar 5 e você tem que pegar e aí às vezes o que? o mercado volta te tira no prejuízo e você fica aí chupando o dedo porque de fato não sabe a hora de entrar não sabe até quando que essa operação ela vai andar quanto que você tem que fazer parcial quanto que você tem que sair porque no mercado pessoal a todo tempo tem um player maior do que o outro e quando tem um player maior do que o outro esse player A janta esse player B e se esse player B aqui for jantado e você tiver nesse time aqui automaticamente o mercado vai contra a sua posição e se você não estopar o prejuízo é muito maior então as regiões de fragilidade e o fluxo o tape reading ele te mostra isso até quando que você consegue espremer esse suco até quando que você consegue alongar essa operação e assim sucessivamente e pessoal se inscrevam para a Maratona Mapa do Fluxo o link está na descrição e também no QR Code que você está vendo na sua tela se inscrevendo para a Maratona Mapa do Fluxo você receberá 15 dias de maneira gratuita em relação ali ao plugin tape reading todas aquelas ferramentas você poderá testar e automaticamente também começar a fazer o que? a extrair leitura e consequentemente resultados aqui no mercado não percam a aula de amanhã a aula de amanhã a terceira aula da Maratona Mapa do Fluxo nós traremos uma novidade para vocês e também apresentaremos um projeto que o Mapa do Fluxo está fazendo em parceria com a Nelog um super projeto que amanhã inclusive nós apresentaremos para você e detalhe não perca a aula de amanhã porque amanhã teremos muito mais operações para vocês e aí pessoal estamos curtindo o conteúdo da Maratona Mapa do Fluxo faz o seguinte calma não vai embora que eu tenho um recado muito especial para dar para vocês prestem atenção aqui agora vocês sabem todo mundo que está participando aqui da Maratona amanhã vai ser o último episódio então o gran finale a gente teve que fazer padrão na lógica então mandamos o nosso time de produção direto para a Goiânia gravar no QG do Juquira certo para vocês aí verem como é um dia a dia num trader profissional um trader em skin the game um especialista em leitura de fluxo o que ele olha o que ele gosta de como ele gosta de se preparar quais são as ferramentas que ele usa quais são as decisões que ele toma ao longo do dia não só num único trade tá certo pessoal então a gente preparou com muito carinha um super evento aí para vocês tá certo galera para quem não quer perder esse evento faz o seguinte já corre aqui no link da descrição clica no primeiro link da descrição se inscreve na maratona vocês vão ter acesso a 15 dias do plugin tape reading gratuito mais os outros conteúdos todos que a gente preparou ao longo da maratona certo até mesmo antes da maratona a gente vai enviar para vocês tudo certinho e participem amanhã do gran finale o último episódio aí da maratona eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão ver um conteúdo aí nunca desvisto tá certo pessoal fique esse convite participe amanhã aqui conosco às 19 horas teremos aí o gran finale da maratona mapa do fluxo vejo vocês amanhã um grande abraço bons trades a todos e até mais tchau E aí